Oi meninas, tudo bom? Bem, hoje eu produzi um tutorial pra vocês bem mulherão É um olho preto e esfumado, tá? Com a boca nude e uma pele bem feita Pra você usar naquela ocasião especial Que você quer sair para o Botanque Aquela ocasião que você quer estar bem bonita, bem produzida E ao mesmo tempo sem muita cor Então aqui é uma maquiagem assim bem forte, tá? Só que porém ela não tem cor, que é colorido, né? Mas tem o preto, o marrom e somente uma sombra iluminadora Deu pra fazer todo esse look Eu espero que vocês gostem Se vocês gostaram, é só continuar assistindo E pra fazer esse tutorial você vai precisar de 3 sombras coringas Uma iluminadora, uma marrom e uma preta As escolhidas foram da marca Mary Kay A Crystalline, a Cinnabar e a Coal Vou começar aplicando a base pra sombra da Mary Kay, tá? Eu fiz a minha pele com a Ivory 5 e o corretivo Ivory 1 Aplica aqui na pálpebra, traga um pouquinho aqui pra baixo E deixa secar um pouquinho Eu vou começar esse look aplicando aqui a Cinnabar A sombra predileta da Alice Salazar Só que agora ela fez a dela, ela não menciona mais Então eu vou aplicar aqui, ó, no côncavo Pode aplicar bem o arcado E já venho com o pincel de esfumar E em movimentos circulares Esfumo bem essa sombra Vou aplicar mais um pouquinho E vou esfumar também Bem, aplicada a Cinnabar Pego agora a Coal Que é uma sombra preta opaca, tá? Adiciono aqui no pincel E desde onde eu marquei o côncavo Eu vou passar ela Vou deixar um espacinho aqui, tá? Apliquei ela na pálpebra Volto com o pincel lápis Esse aqui E vou marcar aqui, ó, o meu côncavo Tá? E vou marcar aqui esse cantinho Bem fininho Fecha o olho um pouco Que é pra marcar bem bonitinho E agora eu vou tirar essa divisão aqui Esfumando também Com o pincel já limpo Eu vou pegar a sombra iluminadora Que no caso a que eu escolhi Foi a Crystalline E vou aplicar abaixo da sobrancelha Tá? E no cantinho da lágrima Pega o preto E retoca aqui E aproveita e marca um pouquinho Só o côncavo Aqui no final Bem Eu apliquei delineador Que é pra aplicar com capricho O delineador Porque vocês pensam que não aparece Mas aparece sim Então vamos aplicar o delineador Esse daqui é da Mary Kay também Que é um delineador comum E vou aplicar aqui Na minha E vou aplicar aqui no meu olho Delinei o olho E agora eu vou passar Lápis preto, tá? Na linha d'água Bem marcado Bem forte Até o final Ok? Eu vou pegar Um pincel bem fininho Vou pegar na Cinnabar A sombra marrom E vou passar bem aqui, ó Até o meio do olho Juntando aqui com o delineador Pra fazer um sombreado Bem bacana Chegando aqui no final Vou pegar a preta Tá? E vou marcar um pouquinho Em cima do marrom Tá bom? Bem O olho fica assim, tá? Eu vou utilizar a máscara Lash Love Da Mary Kay É uma máscara Que ela dá esse efeito aqui De cílios postiço Em algumas aplicações Então Ela é muito, muito boa E eu vou utilizar ela Neste look Esse look Eu quero que você use Na festa de uma empresa Na festa Que vai ter aquela vadia Que vem falando mal de você Que você não se arruma Ai Ela só tá pra baixo A vida dela aí Só sabe falar de você Mas te ama Te ama Então você vai pegar um Três sombrinhas Super simples Que são A iluminadora Uma preta Uma marrom E vai fazer esse look Pra arrasar Bicha Depois você vai me contar Quero saber Com certeza Você vai arrasar Aquele look Pra você Sair pra matar Pra matar mesmo De raiva Ó Tá vendo? Já apliquei só um pouquinho E ele já deu aquele efeito Vou aplicar embaixo Agora Incrível como você fica com Olhão Blush utilizado É o Sparkling Cedar Da Mary Kay Ele tem esse tom terroso Com um pouquinho de brilhos Dourado Vou aplicar agora o blush Tá? Vou aplicar assim ó Pra cima Ó Daqui ó Pra cima Que eu quero Afinar o rosto Então faz aquela cara Pela de dilva Pega o seu blush E aplica pra cima Assim ó Daqui Pra cá E agora Esfuma bem Tá? E para os lábios O escolhido foi o Malted Esse batom líquido Que ele é Naked O batom que eu vou usar Ele é um nude Brilhoso Tá? Super lindo Chique Eu vou aplicar ele aqui E se você só tem A sombra Cristaline Eu vou dar uma diquinha Você pega aqui A iluminadora Dá umas batidinhas Aqui Uma aqui ó E ela Além de iluminar a sombra Vai iluminar o seu rosto Aqui você tem Uma pele de diva Então É isso aí meninas Eu espero que vocês Tenham gostado Desse look Mais ousado Mais mulherão E é pra usar Pra arrasar Se você usar meu look E fizer ele Depois você me conta Tudinho aqui Tá bom? Tchau Acompanha o meu blog www.seajeitamenina.com Tchau Lembrando que Todos os itens Utilizados nessa maquiagem Podem ser encaixados No estojinho Da Mary Kay Pode ser levado Pra qualquer lugar Em sua necessaire Tchau 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 Tchau